É muito bom estar entre amigos, melhor ainda, quando esses amigos amam a sua pátria e têm Deus no coração. Para esses governadores, deputados federais, vereador, também já fui vereador há um tempo, meu povo maravilhoso, do coração do Brasil, não existe satisfação melhor do que essa, de estar servindo a sua pátria como chefe do Executivo. Caiado, se me permita, eu quero render uma homenagem para você, porque o somatório das coisas, ao longo da tua vida, faz você tomar decisões lá na frente. Eu lembro os idos, 1989, muitos de vocês não eram nascidos ainda, eu era vereador lá no Rio de Janeiro, e um tumulto na frente da Câmara, enorme, ali na Sinilândia. Eu saí, tinha um carro de som, e lá em cima, um jovem discursando como candidato a presidente da República, o meu querido Ronaldo Caiado. Não precisava dizer que ele tinha muita reação, estava no coração da esquerda do Brasil, no coração daqueles que não amam a liberdade, que detestam as religiões e também detestam uma família. Mas o Caiado sozinho naquele momento, ou quase só, que tinha alguém, alguns metros dele, pensando e torcendo por ele, mesmo naquele ambiente hostil. Ele seguiu em frente. Não chegou, infelizmente, mas lá atrás ele previa o que poderia acontecer com o nosso Brasil se a esquerda chegasse ao poder. A esquerda chegou, Caiado. Mas nós quis o destino, quis Deus nos encontrássemos dentro da Câmara dos Deputados. Dois parlamentares, somando-se com mais alguns, fizemos uma oposição ferrenha. Aqueles que queriam estavam destruindo a nossa pátria. Esse é um país cristão. Eles não nos derrotarão. O povo brasileiro sabe muito bem reagir e se comportar nesse momento. Com toda certeza, a nossa eleição. Primeiro, eu devo adeus pela minha vida. E depois, adeus também, que pelas mãos de vocês me colocaram na presidência da República e colocaram-me também. Ao meu lado, grandes parlamentares, grandes governadores, como muitos estão vendo aqui agora ao meu lado. E mais ainda, tive a liberdade de escolher um ministério competente à altura dos destinos do nosso Brasil. A altura do momento trágico que nós nos encontrávamos. Um país quase que destruído moral, ética e economicamente. O que seria, por exemplo, da brava, competente, trabalhadora, ministra da agricultura, Tereza Cristina? Se ela estiver do teu lado, um não menos bravo, competente, trabalhador, ministro do meio ambiente, como o Ricardo Salles. Eles jogam juntos. No mesmo time do Canuto, o nosso ministro do desenvolvimento regional. E somente dessa forma nós podemos, sim, assinar, assumir compromissos com políticas que visam melhorar a vida do povo brasileiro. E ninguém consegue admitir como pode um país tão grande, tão maravilhoso e tão rico como esse. Bem como com um povo tão maravilhoso, vivendo uma situação bastante difícil quando se fala em economia. Nós, juntos, temos como mudar o destino do Brasil. Esse nós é o povo em primeiro lugar. E depois dessa classe política, que agora tomou a Câmara pouco aqui, como os governadores também, essa nossa passagem rapidamente por dois municípios dessa região. O carinho, o apoio, o calor que o povo demonstra a nós. Isso não tem preço. A boa glória de um político é ser reconhecido pelo seu povo, pelas suas políticas. políticas. Esse momento da revitalização da bacia do Araguaia, bem como outras que teremos pela frente. É o maior exemplo que nós podemos dar ao mundo, que estamos, sim, preocupados com o meio ambiente, mas também perfeitamente casados com a economia, com o que se desenvolve nessa região, com o que o povo precisa e o que o povo quer. E nós, do governo, a primeira missão nossa é não atrapalhar quem quer produzir. Os senhores não mais terão em nosso governo. E nos governos que estão do lado aqui, aquela velha máxima de antigamente, criar dificuldade para vender facilidade. Vamos atendê-los naquilo que vocês precisam e naquilo que vocês merecem. Até mesmo no dia de ontem, uma medida parecendo muito simples, mas de um profundo alcance. Fui lá na Câmara dos Deputados. Falei com o presidente Rodrigo Maia, o nosso aliado, em vários projetos. apresentamos um projeto para fazer com que a carteira nacional de habilitação passe a sua validade de 5 para 10 anos. Que o caminhoneiro que transporta aqui, o que o Centro-Oeste produz, não perca a sua carteira com 20 pontos e sim com 40 pontos. Por mil, botaria 60. que, afinal de contas, a indústria da multa vai deixar existir no Brasil, como em Goiás. Começou com o canhado, acabando com os radares móveis nas rodovias. Meus amigos policiais rodoviários federais, acabei de acertar com o Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, a contratação de mais mil servidores para essa área, para bem ajudar no trânsito do nosso Estado. Mas, a multagem eletrônica vai deixar de existir para o bem dos motoristas e nosso Brasil. Meus amigos do Centro-Oeste, mais uma vez, eu digo-lhes, não existe satisfação maior do que está no meio de vocês. Vocês têm Deus no coração, vocês preservam a família, vocês querem uma escola. onde não há ideologia de gênero, onde se respeite as crianças, vocês querem um local onde todos consigam trabalhar e sejam respeitados. Contem com o governo, que não mais dividirá a nossa população, muito pelo contrário, cada vez mais unirá a todos vocês, de modo que o Brasil possa, sim, num breve espaço de tempo, contando com o apoio dos meus amigos, deputados federais, senadores, governadores, vereadores também, colocar o nosso querido Brasil no local de destaque que ele muito merece. Meu, muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Brasil acima de todos vocês.